O plano 10.000, por exemplo, o plano 10.000 te joga automaticamente para o Safira. Então ele já te traz para o Safira. E o plano que você assina o 20.000, ele já te traz para o diamante. Então, teoricamente, quando você assina o plano máximo, que é o diamante, no azul, você já tem direito, praticamente, de atingir os 20.000 pontos qualificáveis de uma passagem espelho e grátis. Vamos começar pelo... Eu quero começar com vocês, com os níveis do Tudo Azul, para você entender. Vamos esquecer esses cartões por enquanto, tá? Vamos começar entendendo sobre o programa Tudo Azul, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você pediu o cartão do Itaú, foi reprovado. O Itaú não te deu nenhum cartão desses aqui. Ah, esse aqui é um cartão azul, não foi aprovado. Maravilha. Você pode entrar no Tudo Azul, preencher lá o formulário e ser um cliente Tudo Azul. Se você assinar o plano 1000, 2000 lá, você tem mais benefícios. Depois de seis meses, ganha mais pontos, tá? Então, quanto mais tempo no plano, mais pontos você ganha, tá? Então começa assim. Se você abrir a conta Tudo Azul agora, logicamente que amanhã tem uma promoção bonificada, você não vai ganhar 100%. Geralmente é depois de seis meses, tá? Então, você pode começar naquela categoria básica da Azul. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então vamos lá. Eu vou mostrar o aviãozinho só para vocês entenderem como que funciona, tá? Então vamos lá. Você vai abrir aqui essa categoria aqui, tá vendo? Categoria, aí está lá, Tudo Azul, que é esse nível 1 aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Nível 1, tá vendo aqui? Tudo Azul. Nível 5, 5000, é Topázio, tá? Nível 10,000, é o Safira. E nível 20,000, é o Diamante. Então esses níveis aqui, você pode chegar nele, mesmo não tendo esses cartões, tá? Então vamos entender aqui como que eu poderia chegar nessa categoria para você entender, tá? Vamos lá, então. Eu abro a conta na Azul e sou o cliente Tudo Azul, que é nível branco, que é esse primeiro que vocês estão vendo aí. Então o que acontece? Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, você acumula pontos no clube. Quando é dia 1º de janeiro, ele zera, começa tudo de novo. Por isso que vocês estão vendo meus pontos zerados. Os pontos zerados aqui, não significa que eu perdi minhas milhas. Vocês podem ver que minhas milhas estão aqui, 1.600.000 e pouco, né? Então o que acontece? Os pontos, que vocês devem ter lembrado, que aqui no cantinho do lado direito, tinha lá 70 e poucas mil milhas, eu perdi, porque zera, naquele momento eu perdi, na verdade, a classificação. Só que por eu ser Visa Infinity, por eu ser Visa Infinity, enquanto o meu cartão for Visa Infinity, eu me mantenho na categoria diamante. Se isso estivesse valendo e eu não tivesse esse cartão, eu voltaria para o nível Tudo Azul, que é o branco. Então você que não tem o cartão Infinity, esse é o único cuidado que você vai ter que ter. Porque você tem que se manter no programa, tá? Então vamos lá. Como que você faz para ganhar milhas para o programa Tudo Azul? Vamos lá. Então, quais são as formas de eu ganhar, tá? Vamos lá. Como acumular milhas? Passagem aérea. Então se você comprar uma passagem aérea da Azul no cartão de crédito, no seu CPF, a cada um ponto, a cada um real na passagem aérea, é um ponto que qualifica ao programa. Então, olha lá. Um real é igual a um ponto qualificável. Isso significa que se você pagar 600 reais na passagem, ida e volta, você ganha 600 pontos qualificáveis. Se você pegar uma passagem para Portugal, vamos fazer um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá comprar uma passagem. E eu vou comprar com vocês em dinheiro. Em dinheiro, em cartão de crédito. Vamos supor que você não seja cliente do cartão. Só que você tem o cartão do Bradesco, da Caixa, do Itaú, do Santander e do Nubank. Até o do Nubank serve. Pasmem vocês. Até o do Nubank serve. Até esse cartão aqui, ó. Se você comprar passagem aérea com ele, ele qualifica você para a categoria. Vamos lá. Você compra uma passagem, por exemplo, de Campinas, para a Disney. Vamos para Orlando, vai. Para Orlando, na Flórida. Ida e volta, tá? Ida e volta. Vamos lá para o final do ano. Dia 5. Vamos lá. Terça-feira ao dia 12, né? Aí vamos ver quantos pontos você ganharia nessa jogada aqui. Ó, para ir, 4 mil. E para voltar, mais 4 mil. Total de 17 mil. É isso? Ah, duas pessoas, né? Eu coloquei. Ah, duas pessoas, ok. 17 mil, né? Então deu 17 mil, duas pessoas. Quatro mil, mais quatro mil. Total. Vai? 17 mil e 300. Um exemplo, tá? Um exemplo bobo. 17 mil, qual o nível que você iria? Vamos lá ver? Ó. 17 mil, você iria para qual nível? Ó. Aqui, ó. 17 mil pontos qualificáveis, tá? Então você estaria aqui, ó. Ó. Aqui perto do 18. Falta 2 mil pontos para você virar diamante. Entendeu? Então você ganha... Cada um real é um ponto que qualifica você comprando passagem aérea da Azul, independente se você tem o cartão ou não. Tá? Maravilha. Show de bola. Toque, 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 toque. Beleza. Então você entendeu até aqui, certo? Atingiu aqui a pontuação do cartão, você vai ganhando milhas qualificáveis para poder ganhar. Então a cada um real, um ponto que qualifica você no TudoAzul. Beleza? A segunda forma é você comprar o plano. Lembra que eu falei para você o plano mil, dois mil e tal? Então se você comprar o plano do TudoAzul, por exemplo, a cada... ganha um ponto qualificável por cada dez pontos. Ou seja, se você comprar o plano mil, mil, mil divide por dez, né? Então você vai ganhar essas quantidades de milhas referente, que é cada por uma, né? Então mil por milhas. Mil milhas por dez vale uma. Então cada dez milhas que você joga para o programa, uma é qualificável. Tá certo? Então cada mil milhas, plano mil, tá? O plano mil, você vai pegar um plano mil, pagou lá já R$39,90. Desses mil que você ganhou de milhas, ele vai dividir e vai te dar as milhas desse plano mil, que é cada dez vale uma. Tá? Então cada dez vai valer uma referente ao programa. Tá? Comprando passagens, desculpa, assinando o clube. Se você assinar o plano dois mil, dois mil divide, dez vale uma, tá? Cinco mil, cinco mil dez vale uma. Só que o que acontece? Quando você assina o plano, por exemplo, esse plano aqui, ó, o plano cinco... O plano dez mil, por exemplo, o plano dez mil te joga automaticamente para o Safira. Então ele já te traz para o Safira. E o plano que você assina o vinte mil, ele já te traz para o diamante. Então, teoricamente, quando você assina o plano máximo, que é o diamante, no azul, você já tem direito praticamente de, atingindo os vinte mil pontos qualificáveis, de uma passagem de espelho grátis. E aí E aí Tchau, tchau.